Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Quadro com poucas cores te atrai? Ou seja, aqueles quadros monocromáticos que tem praticamente uma cor, te atrai, te chama a atenção? Você acha interessante? Ou você é do tipo que gosta de quadro com muitas cores, bem colorido? Eu sou a Janice, admiro os quadros monocromáticos e o que eu acho interessante neles é justamente a variação dos tons da cor. E hoje, pessoal, eu quero mostrar para vocês, apresentar um quadro que eu fiz usando apenas três cores, que é este aqui. Branco, vermelho e azul. E nós iremos ver ele passo a passo. Espero que vocês gostem. E não esqueça de dar um joinha aí embaixo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho